O Senar Goiás, do campo à cidade. Já pensou em ter duas possibilidades de renda com a mesma estrutura? É isso que o Senar Goiás está ensinando com o novo curso de acuponia. O doutor em ciência animal, instrutor do Senar Goiás, o Felipe Tiago Leite, veio aqui nos dar mais detalhes. Bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao AgroRecord. Para entender melhor, nunca tinha ouvido falar acuponia. Acuponia, está certo? Acuponia. Acuponia. Como que é esse manejo? Primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite. Acuponia é um sistema que está revolucionando agora o agro, o sistema de produção. Por quê? Ele consegue aliar a agricultura, no caso as hortaliças, com a agricultura, que é a produção de peixes e camarões em um pequeno espaço. Pois é, quando a gente pensa, né, produção de camarão em Goiás, pensa assim, é impossível, mas não, é possível com a acuponia, por exemplo. Sim, claro, porque é um sistema fechado, onde eu utilizo a mesma água desde o início da produção até o final. E como que funciona? A gente está vendo ali as imagens, mas como que é todo esse manejo? É um manejo bem simples, não requer muito tempo, geralmente 5, 10 minutos diários para alimentar, verificar o sistema se está tudo funcionando corretamente, mas é bem tranquilo. Qualquer pessoa em casa pode se interessar e pode montar o seu sistema e produzir hortaliças ou peixes e camarões também. Agora, o pessoal que está assistindo deve pensar, e o investimento para isso? É preciso de muito espaço? Aquele investimento inicial para a produção, custa muito caro? Não fica caro, dependendo da região, chega a 500 reais, mas o sistema pode ficar funcionando até 2, 3 anos. E questão do espaço, ela está sendo muito utilizada agora na agricultura periurbana ou agricultura urbana, que ela é realizada dentro da cidade, das metrópoles. No caso, aqui em Goiânia, é possível fazer esse sistema, porque ele requer pouco espaço, pouca manutenção e relativamente um baixo investimento, né? 500 reais é pouco. Nossa! E agora, quem estiver interessado, como que pode fazer o curso de acuponia? Quando que vai abrir novas turmas no Senai? Como que as pessoas fazem para se inscrever? A partir do dia 9 de janeiro, já inicia as novas turmas, e é possível fazer a inscrição por meio do site do Senar, ou procurando o sindicato rural da cidade, ou um mobilizador que faz esse trabalho de inscrição. E a estrutura do curso, muito difícil ou não? Não, tudo simplificado. Qualquer pessoa alega que não tem muito conhecimento do campo, de hortaliças, de peixe, pode fazer. No curso, vai abranger todas essas áreas, tudo de forma muito simples, didática e prática. Que legal, gente! Olha só, pega essa oportunidade, agarra o telefone, e-mail, telefone e site aí na sua tela. Obrigada, viu? Obrigada. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade.